Dom Juventino é o pastor maior desta parte da igreja que nós chamamos Diocese de Rondonópolis, Guiriatinga. É um personagem que tinha a missão, a função de coordenar todos os trabalhos da Igreja Católica. Ele tinha, inclusive, uma facilidade em tratamento quando saía lá da Diocese para fazer visita, por exemplo, à sua região, né? Isso, ele como bispo é o primeiro responsável por todas as comunidades. Então, nós quando acolhemos o bispo ou acolhíamos Dom Juventino, tínhamos ele como o nosso superior maior, né? É um bom relacionamento que tinha com ele, padre? Sempre tivemos um bom relacionamento. Dom Juventino nos queria muito bem, nós aqui hoje em Itiquira, né? Sempre nos apoiou, até porque foi ele que nos acolheu aqui, né? Essa repercussão geral, como é que se ouvia? Foi um baque muito grande, né? Isso, no estado do Mato Grosso, Dom Juventino era muito bem visto. Ele é o bispo da segunda maior cidade do estado do Mato Grosso, Rondonópolis, né? E, em razão disso, ele tinha uma representatividade entre os demais bispos, né? Sempre foi uma pessoa muito comunicativa, de expressar suas opiniões e, ao mesmo tempo, acolhedora. Agora, como é que é feita agora a escolha de um novo bispo na Diocese, padre? Esse é um trâmite um pouco difícil até da gente explicar, porque ele é longo, né? Mas, diante do falecimento ou da aposentadoria de um bispo, então, a nunciatura apostólica tem a grande responsabilidade de indicar três nomes de sacerdotes para Roma, onde, dentre estes três, o Papa Francisco irá escolher um para ser o bispo desta Diocese. O Papa quem escolhe? Sempre é o Papa, né? Ele recebe três nomes, que são as indicações da nunciatura apostólica, que está no Brasil, né? E, então, diante destes três nomes, ele analisa, junto com os seus bispos responsáveis por toda esta escolha no mundo, e, então, eles chegam à decisão de um apenas. Você tem em mente algum nome, meu padre? Isto tudo é muito sigiloso, muito sigiloso mesmo, né? As pessoas que são investigadas não ficam sabendo de que seu nome está sendo investigado. E aqueles que recebem a documentação para indicar ou até falar sobre a vida de um sacerdote, ele pesa sobre eles uma pena até canônica, caso eles abram esse discurso de uma forma pública. Então, a pessoa precisa agir com a maior descrição e sigilo sobre estas coisas. Diferente da escolha do Papa, né? É, a escolha do Papa, ela acontece dentro da Capela Sistina, entre os cardeais que se fecham, né? E entre eles há uma discussão sadia para se escolher o novo Papa. Então, eles têm os critérios deles, né? De como deve ser este representante da igreja para o mundo. Um pouco diferente, como o senhor falou. Estamos agora iniciando hoje a Semana Santa. Muda alguma coisa na programação da igreja? Continua a mesma? Como é que está, Papa? Continua a mesma, né? Seguimos as orientações que nos vieram do Vaticano, de como devem ser essas celebrações, daquilo que foi suprimido, para que as celebrações sejam mais breves e não possibilitem a aproximação das pessoas. Quer dizer que hoje a falta de um bispo, assim, nesse período de escolha, não tem nada a ver. A igreja continua a mesma coisa? Continua a mesma coisa, né? Não muda nada. A ausência de um bispo, ela é temporária, então a igreja vai além da figura do bispo, né? Ela é maior do que a figura do bispo. Embora ele tenha a sua importância e o seu lugar, a igreja continua a sua missão. Nós parece que tivemos aí uma manutenção de horários de missas durante a Semana Santa, principalmente começando a quinta-feira. Como é que ficou? Então, com essa flexibilização do Estado, quanto aos horários, então nós também mudamos aqui a nossa programação e fixamos da seguinte forma. Na quinta-feira, às 19h, até porque será uma celebração breve, antes das 20h, então nós concluiremos. Na sexta-feira santa, aqui no Itiquira, nós teremos a celebração às 18h30, né? Já é um escurecer, então isso favorece. No sábado, não teremos a celebração pascal, porque estamos impossibilitados a partir das 12h. No domingo de Páscoa, então, às 7h da manhã, aqui na Matriz. São horários que, por enquanto, serão cumpridos assim, dependendo da mudança que pode haver, de hora para outra, né? Então, qualquer mudança que haja da parte do Estado ou do município, nós teremos que imediatamente nos adequar.